Como é que é pessoal? Tudo bem? Perguntas e respostas, edição número 1 É lá o caralho, é lá, enquanto as vai Vamos a isto, eu pedi perguntas Ontem, no Facebook, na minha página Já agora, que ainda não tenho lá o gosto É a favor de pôr E as perguntas, era o que eu estava à espera Completamente uma merda Por exemplo, João Alvo, qual é a diferença entre um pá? Eu sei João, já me putinhas montado isto e não soube responder Mas também não me deste nenhuma resposta, caralho Diogo Pereira, como são colocadas as placas a dizer Proibido pisar a relva? Não faço ideia Uma pergunta de jeito, João Daniel Boas Alex, boa João A minha pergunta é onde vais buscar imaginação para fazer mais vídeos Ao fim do tempo, já não deve haver ideias Manda abraço Mandei-te o abraço Ora bem, e onde é que eu vou buscar Imaginação? Um gajo, quando é o que pensa obrigado A fazer vídeos de comédia Entre a segunda, quarta e sexta Não é coisa fácil, claro que não E há dias que falha a imaginação E motivação, inspiração Falha isso tudo O que é normal, não é? Ao fim de tão tempo E lá está, às vezes vou compensando Não com vídeo de comédia Mas sim com vídeos destes Por exemplo, perguntas e respostas As cenas do que preferias O Alex Gaming Não é preciso estar a pensar em comédia É só arranjar um jogo e gravar E vou, e vou, e vou Conjugando as cenas Percebes? E está a resposta dada E que fique bem claro isso Ok? Não exigem tão de mim Porque eu também não sou de ferro, não é? Mas tenho uma piroca de pedra Filha da puta Joaquim Abrão dos Barreiros Uma pergunta de comer o caco Certeza, é grande Será que se ligares para os correios E disseres que mandaste vir Pela Deep Web Um quilo de coca E quando abriste a encomenda Viste que te deram banhada E queres devolver E eles dizem para ir devolver Sei what? Yeah, eles iam perceber a minha cena Mas tu tinha que ir ao caixeiro Mais encolcado Do jeito de ter tempo Que remédio? Foi eu perceber a minha cena Wilson Bastos Podes assinar a minha camisola do Benfica E escrever alguma coisa à tua escolha Seja falar mal ou bem do Benfica Ou falar do Porto Venha para cá com a camisola Manda para cá com a camisola Que eu escrevo qualquer coisinha Haha Dou-te face da minha assinatura Ok? E meto tipo, sei lá Uma cena de género Sei lá 92 Flávio Meirelles Flávio Meirelles Eu sei, tu vés da Luscoa Viste que gostas de jogos Qual preferias? Olha, qual preferias? Ter todo o dinheiro do mundo Mas tinhas que ser em rabato Todos os dias Ou acordar Até agora está tudo Ou ter só um milhão de euros E era o teu melhor amigo Que te ia ao clube Mas só nos teus anos Só com uma condição E esse meu melhor amigo Tinha que pôr um lacinho na pisa É a minha prenda André Martins Preferias tomar banho com o Kid Bengala Ou dormir na mesma cama Que o Castelo Branco? Tomava banho com o Kid Bengala Presumo que o Bengala Vem de... Ninguém caía no banheiro então Nuno Oliveira Quais são os teus próximos objetivos? Abraço do Nuno Mano Força para um milhão Obrigado Nuno Ora bem Os meus próximos objetivos Lá está É chegar a um milhão de subscritores E... Vamos a ver Lá está Eu também estou a ver Se consigo Pôr um filme meu no cinema Um objetivo Era um grande objetivo Ter um filme meu no cinema Seria espetacular Mas sabes como é que é? É muito difícil Porque eu sou Old School Tag Life Niggas Mas eu tenho que conseguir Ai tu vais ver Ser um bo Tadinha Alguma coisa impossível para mim Enfiar um guarda-chuva no cu E abri-lo Aí já Rafael Oliveira Como é que 4 paneleiros Se sentam num banco? Tu, o Zé, o Esquilo e o Graça Abraço velhote Grande abraço Rafael Ora bem Como é que 4 paneleiros Se sentam num banco? Pedimos ao Rafael Oliveira Para sair da cadeira Que está virada ao contrário Que se levante E que se vira a cadeira Que a gente senta-se No colo um dos outros João Pedro Pereira João Pedro Pereira Caralho Já ia freio Existe leite E toda a gente o bebe O que estaria a fazer Com a vaca? O que estaria a fazer Com a vaca? Ah ok Já percebi a pergunta O que é que o gajo O que é que o gajo Não posso ser homossexual Publicamente Vou ser aqui no meio Do meu gajo Vou-lhe parar aqui Ali a teta E finjo que é uma pisse E o gajo viu Aquela barda a sair leite E aí é mesmo E depois lá Lá fez aquela merda A pessoa lhe achou piada E aí é leite E aí não sei o que É bom até Não sei o que A farganha aos ossos E pronto Já está feito Sara Fonseca Se só tivesses mais 24 horas Para viver Como gostarias desse tempo? E eu gostaria sempre Com as pessoas mais próximas Com as pessoas que me amam Deixava tudo a limpo E deixava tipo É o caralho Eu ia começar a pegar uma garrafa Do whisky Jack Daniels E armava a puta Por aí a fora Que se a foda E o caralho ia Oh Foda-se tadinha Márcio da Silva Preferias ter uma relação Com o gocha Ou com o malato? Abraço Com o gocha É mais discreto O malato vai a discotecas E não há muito minhas vistas Luís Pinto Qual é o teu problema Com os manequins da Zara? Há passado nisso? Há passado não há Mas mete-me um bocado De fastio Olhar para aquelas caras Qual foi a maior merda Que fizeste Quando eras puto E qual foi o castigo? Um abraço Valhote Um pequeno abraço Pedro Garcia Pedro Que eu me lembro Quando era puto Uma boa Sabe como é que é Os nossos avós Tinha aqueles quintais Tinha galinhas Tinha o caralho Tem tudo E tinha lá pintainhos Ok E os pitos E eu pegava numa bacia E fazia deles barcos Tipo Pegava neles Bipo E não afogava-os Não cheguei a matar nenhum Como a boa apareceu Porque estava eu A fazer aquelas meras Ei não sei o que Molhei para aí Dez pitos Como isso é normal Deixar os pitos molhados Levei-me a coça do caralho De boa boa Francisco Duarte Alexandre Haverá algum filme Em que haja a tua presença Em 2017 Abraço Abraço Valhote Pá não sei Mas tá Não sei Não sei Pode vir algum projeto Para aí para cima Mas Mariana Monteiro Mariana Monteiro Como consegues ter ideias Para vídeos Todas as segundas Quartas e sextas Já respondi isso Anteriormente Que é a tal cena Mas tenho que conjugar a cena Qual é a tua personagem preferida Do Family Guy E porquê Por acaso, Family Guy é a minha série preferida, e eu vou ser a favorita, eu não vejo cá Games of Thrones e essas cenas, eu é Family Guy, American Dead e por aí afora. Qual é a minha personagem preferida de Family Guy? É o Peter, é o Peter Griffin. É tipo eu, estás a ver? Vê a piada em tudo e é inocente em tudo e faz sempre tipo... E eu faço piadas tipo a Peter Griffin mesmo, tipo uma cagada e é sempre a dano. Adoro o Peter, e me dera que fosse o meu irmão. Márcio Santos, a criança que tu eras teria orgulho no homem que te tornaste? Puta de pergunta. Mesmo aquelas perguntas a Daniel Oliveira na alta definição para me fazer chorar. A criança que tu eras teria orgulho no homem que te... Não, claro que não, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Não era isto que eu estava a pensar, eu queria ser médico. Vasco Varanda, não te atires, Varanda. Se tivesses que escrever um anúncio para uma página de encontros, qual seria a tua descrição? Estou curioso. Abraço rei, obrigado Vasco. Estás curioso? Cuidado com a minha segunda profissão, ah? Usa em rabo, já é velho esta piada. Ora bem, qual era a minha descrição no anúncio de uma página de encontros? Olá Preciso de Gaja, sou o Alexandre Santos. Roberto Borges, porque é que nunca vens a Luxemburgo fazer das tuas? És o máximo, viva o Porto caralho, viva o Porto. Grande abraço Roberto. Estou à espera de convite espalhado. Fala aí com a tua gente e manda-me para aí, já sabes. Arrange um auditório, um teatro ou o caralho que é e eu lanço-me para aí, já sabes. Ah, tadinha. Tadinha, aluga-me essa merda que é um anjo a casa. Tem cabelo whisky. Já que der nele, já sabes. André Graça. Quando voltas a fazer vídeos com o pessoal todo lá da tua zona. Abraço. Vendo abraço a André, é difícil. Chega a um ponto, não é? Que um gajo, um gajo tem uma vida, meu. Um gajo tem uma vida e espero que vocês compreendem isso. Raramente dá para fazer com o pessoal full scope, não é? O Graça, o esquilo, tudo junto, o Carlos, tudo. É um bocado lixado, meu. Porque o pessoal trabalha, não podem estar à minha feição, ok? Eu tenho um ritmo que eles não têm. Portanto, eles nem sempre estão disponíveis para mim. Tenho coisas marcadas. É óbvio que eu é que faço disto no meu trabalho. E eles não. Fazem isto porque gostam de me ajudar. Mas, há de vir um vídeo. Há de vir um vídeo com nós todos juntos, outra vez. Ah, tu me vais ver. David Ferreira, disseste que voltavas a... Disseste que voltavas a Madeira para uma tua ação. Já tens data marcada? Nada. Greenland? É que já fostes. É pouco green e muito lounge. Ah, tadinha. Se é que me entendes. Só a espera, olha, pelo convite. Só a espera. Orlando Silva, já te arrependeste de algo que vês todos os dias? Abraço, Alex. Continuo. Grande abraço, Orlando. Já te arrependeste de algo que vês todos os dias? O meu reflexo no espelho. José Silva, tens geladas da altura em que fizeste o trono boom ou o t-rex panoleiro? Obrigado. Grande abraço, José. Claro que tenho, meu. Claro que tenho. Bons tempos. Bons tempos, meu. Alto assim. Fábio Gabriel, se o Luís Godinho te aparecesse de costas como apareceu ao Danilo, o que é que tu fazias? Ricardo Ribeiro, gostávamos de fazer um programa tipo... Eu não sei dizer este nome, mano. Ridiculousness. 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 Camarada assim. Na televisão portuguesa? Faz esse malhote. Não faz porque não há uma renda. Claro. Ah, então. Era um desafio para mim fazer um programa desses. Claro. Claro que sim. Desde que não me cortassem as asas. Mas mesmo que me cortassem, surfava-me na boca. João Moita Nogueira. Quando é que sai um vídeo tipo gronada, alucinação, t-rex ou síndrome? Pessoal tem saudades de ver a gronada toda junta. Abraço. Grande abraço, João. Por acaso já falei nisto com o Zé. Um síndrome de Tourette. A parte 3. Foi um dos vídeos que eu gostei mais de fazer, por acaso. Rui Oliveira. Se agora soubesses que irias ser pai de gêmeos, qual era a primeira coisa que fazias? Daniel Gomes. O objeto à tua esquerda enfiavas no cu do bifiquista. E o objeto à tua direita, o bifiquista enfiava no teu. Dá-me um podro de situação. Agora bem, o que eu tenho aqui para enfiar no cu do bifiquista? Já reparaste que é a luz? E esta merda é grande. O que é que ainda por cima faz isto? No meu lado direito. Se afei-me. Isto não é nada. Isto não é nada. Dani Valente. Qual é a cena que mais te orgulhas até aos dias de hoje? Pensa em grande para a resposta ser fofa. Não é preciso pensar em grande. Orgulho-me, se calhar, ao patamar onde cheguei, é claro. Orgulho-me em fazer as pessoas rir-me. Mesmo nos momentos mais difíceis e depois de um dia de trabalho fodido. É isso que me orgulho. Fazer vídeos com esse objetivo. Sérgio Carvalho. Já tivestes algum stress com a moina devido a personagens de certos vídeos ou nem por isso? Abraço. E podes mandar vir que o pó é branco. Oh, tadinha dela. Grande abraço, Sérgio. Não. Nunca tive. Nunca tive problemas com a polícia. Até muito pelo contrário. Eles... Quando... Ela... Ei, não sei o quê. Uh, não. Estou... Não, não tenho nada. Não tenho nada. No amor a Deus. Não. E eu chego de derba e o caralho dos bolsos. E o caralho... É isso que me safa, oh primo. Já foste. Só goiar. Tem que ser. Sou um gajo normal. Só estou a representar um papel, não é? Só um... Um policia estúpido que é meu massinho é que não vê isso. Ruben Barros. Quando vens cá, Marrocos. Entre parênteses, Algarve. Ruben, não sei. Não sei. Nunca fui ao Algarve. Assim por convite. Nem nunca fazer nada. Portanto, há uma primeira vez para tudo. Vou dizer a ti o que disse ao homem pelo Xamburu. Arranjei um teatro, um auditório, caralho. Lança-me para aí. Já sabes. Fico à espera. Miguel arroba brain.com.pt É para aí onde tens que mandar. Está na descrição. Filipe Ferreira. Cães ou gatos? Qual deles mais burro? Gatos? Foda-se. Detesto gatos já. Puta que os pariu, man. Detesto, man. Animais do diabo. Puta que os pariu. Filhos do capeta. Detesto esses gatos. Não gosto. Não gosto. Se eu preferia ter um cão ou um gato, calmo. Mil vezes, man. Queres um gato ou uma tarápula? Eu tenho aracnofobia. Quero uma puta de uma aranha. Dá-me uma aranha antes do gato. Tá puta que te pariu, filha da puta. Não quero gatos. Sérgio Ilescu. Onde vão... Sérgio Ribeiro. Onde vão ser os teus próximos espetáculos? Grande abraço. Abraço, Sérgio. Trajar-se de nenhum marcado. Que é dia 25 de Fevereiro. Mas é na Suíça. Em Genebra. Ah, pois é, filho. Tadinha. Aparece lá. Simão Correia. Que alce? Gostas mais? Hashtag I'm a soldier. Eu percebi. Eu percebi, filho. É o preto, não é? Queres que eu diga que é o preto? É o preto. I'm a soldier. Diogo Filipe. Quando sai o segundo episódio do Arranca? Ai... Já fechei. Já fechei essa rubrica. Estou a brincar. Estou a brincar. Não. Já estou a tratar disso. Já estão. Finalmente as coisas já estão a andar. O Arranca. Já continuaram a andar outra vez. Portanto, vamos a isto. Isto para a semana. Lá está. Vamos a ver o clima. O clima é que interessa. Eu preciso de sol e bom tempo para gravar as coisas. Se tudo correr bem, para a semana. Já existir o segundo episódio do Arranca. Gonçalo Gama. Quando gravas um vídeo no Style Dragon. Somos Porto. Isto aqui era. Isto aqui era. Partia a cada morda toda. Digo já. Eu já sugeri uma cena lá no Porto Canal. Tipo para gravar com o pessoal lá. Os jogadores do caralho. Ou não quero. São uns guanas do caralho. Kriling. Rafa. Qual é a tua opinião acerca da música eletrónica portuguesa? Abraço Alex. Segundo abraço. Eu como bom entendedor. Bom entendedor e bom ouvinte do Tecnão. Mas é um tecno, já sabes. Não é Artecno. Não é Tecno mesmo. Aquele de Capriati e essas coisas todas. Acho que os portugueses fazem boas cenas. Mas boas cenas mesmo. Não no clamo. Só vos digo isto. Não é por ser um amigo nem nada. Ouço alguns sonhos desse gajo. Até pisa o cavalo. Letícia Pereira. Para quando mais vídeos relacionados com o Futebol Clube do Porto? Quando foi o mais roubado? Para chamar a atenção do pessoal. Hugo Figueira. O que pretendias fazer se não tivesses o YouTube como carreira? Olhote. Não era o YouTube. Ia ser outra coisa mano. Ligado à arte. Era stand-up comedy e confortura. Lançar ainda mais para os palcos. E sempre a lutar meu. Sempre a lutar meu. Luta, luta, luta mano. O YouTube é uma plataforma. É tipo uma rampa de lançamento. Se não tivesse isso era mais difícil. Mas não era impossível. Siga. Sérgio Dias. Se só pudesses comer uma coisa para o resto da tua vida o que seria? Lasanha. Filha é amigo. Pedro Carvalho. Se tivesses algum beat para ir fazer comédia para os US and Day. Estados Unidos vai. Ias. Claro. Mas atirava-me logo. Arranca logo. Sem pensar duas vezes. Rui Maia Crispim. Boas. Quando visitas Viana do Castelo. Já sabe. É a resposta do costume. Arranja teatro, auditório e siga. Arranja-me. Bota. Bota. Vou já invas a pessoa tudo rir. É no stand. Henrique Pacheco. Gostavas de fazer um vídeo aqui nos Açores na ilha de São Miguel. Até onde tu quiseres filho. Faço vidas em qualquer lado. Lá. Siga. Bota. Arranja no auditório e teatro. Mas sai sempre de uma merda. Sempre a carreira me matar. Vira, 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 vira. Nuno Pereira. Espeta dias para o futuro. Grande abraço. Grande abraço Nuno. Sucesso. Flávio Rocha. Quando voltas à Suíça. Abraço por não. Grande abraço Flávio. 25 de Fevereiro. Em Genebra. Siga. Já sabes. Bota. Informa-te. Estás lá batido. E pronto pessoal. Foi este vídeo perguntas e respostas. Muito obrigado pelas perguntas que vocês me mandaram. Foram como ao caralho. Agradeço-vos pelo meu coração. Ou não. Foram perguntas de merda. Sempre é o costume. E eu ainda peguei naquelas da mais coisa. Mas vim-me fodido. Mesmo assim aos outros. Obrigado. Grisei-me. Algumas aqui que dá mesmo para grisar. Vocês são demais. São os melhores fases que eu podia ter. Marça de Chacha. Foda-se. Subscreve. Carrega no Badal. Para sempre receber as minhas notificações. Ok? Bota para lá filho. Xauiii.